Olá, hoje a nossa equipe está aqui no Ministério do Meio Ambiente. A gente vai falar sobre o Dia Mundial das Áreas Úmidas. Quem vai explicar para a gente o que é isso e qual é a importância dessas áreas úmidas é o secretário de Biodiversidade do Ministério, José Pedro de Oliveira Costa. Olá, José, tudo bem? Você pode explicar para a gente qual é a importância dessa data e explicar, dar uns exemplos de áreas úmidas aqui no Brasil para a gente? Claro, com muito prazer. Bom, primeiro, o que são as áreas úmidas? Isso vem de uma convenção, áreas úmidas são todos os lugares onde tem uma confluência de terra e água, os vales, as lagoas e áreas de encerradas, especialmente esta convenção Ramsar, que toma o nome da cidade do Irã, onde ela foi criada, ela está preocupada com as áreas úmidas, inclusive aquelas que servem e que são muito importantes para proteger espécies migratórias de aves. Então, esse foi o primeiro intuito que apareceu de criar essas áreas úmidas. Depois elas foram crescendo de importância e aves e peixes estão sempre relacionadas e no meio do caminho, certo? A convenção vem da década de 70, na década de 90 eles resolveram criar o Dia Mundial das Áreas Úmidas, que é o 2 de fevereiro, que para a nossa felicidade e grande justeza coincide com o Dia de Iemanjá, que também é uma rainha das áreas úmidas. Você pode dar exemplos de áreas úmidas aqui no Brasil para a gente? Com muito prazer. Nós temos muitas áreas úmidas, temos mais de 10 áreas escritas já na convenção Ramsar. Por exemplo, o Pantanal Matogrossense, o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, é uma área úmida reconhecida internacionalmente. Mas na verdade o Pantanal inteiro é uma área úmida, que tem uma beleza, uma importância e como tem muito peixe, tem muita água e é um bem que a gente precisa lutar por ele. Mamirauá, que é uma área na Amazônia, que é um lago do Rio Amazonas, onde existe também lá uma reserva de desenvolvimento sustentável, uma interação grande entre a população local e a proteção e uma pesca sustentável, também é reivindicado de ser uma área úmida. Nós temos o Lagamar de São Paulo, Paranaguá, São Paulo e Cananeia, Paranaguá, é um dos lugares mais fantásticos do mundo, o maior repositório de Mata Atlântica, além de ser um lugar deslumbrante, é também uma área que está reivindicada para ser classificada. E nós temos do sul a Lagoa do Peixe, que quem não visitou merece ser visitada, aliás, todas essas áreas merecem ser visitadas. E quais são as ações do Ministério para preservar essas áreas, para proteger essas áreas úmidas? O ministro Sanei, quando esteve no Ministério da primeira vez no governo Fernando Henrique, deu uma, enfim, importância muito grande a essas áreas internacionais, inclusive a outros convênios, convenções que o Brasil faz parte, como o patrimônio mundial, foram várias áreas naturais que foram escritas, algumas delas também fazem parte do sítio Ramsar, como por exemplo, o Pantanal, que não é só em si uma coisa importante pelo Parque Nacional do Pantanal, mas como um conjunto todo. E neste governo já recebemos, de novo, também a prioridade de valorizar todas essas áreas úmidas. Então, e essas áreas do patrimônio mundial e as reservas da biosfera. Então, nós estamos com a seguinte determinação, muito felizes e já praticando. Dá maior prevalência, dá maior divulgação, dá maior importância, conseguir maior visitação e tudo isso em dois anos que nós temos pouco tempo. Então, nós estamos correndo, pretendemos ter um programa proximamente, já temos recursos direcionados para isso e vamos precisar também da ajuda de todos, dos estados, da população. Mas, além disso, estamos buscando novas áreas, novos sítios do patrimônio mundial, natural, novas reservas da biosfera e a inscrição de dez novos sítios Ramsar. Então, tudo isso está dentro do nosso escopo para realizar agora nos dois anos que temos. E para a galera que gosta de compartilhar fotos pelas redes sociais, vai ser lançado um concurso para divulgar a importância do Dia Mundial das Áreas Úmidas. Podem participar pessoas de 18 a 25 anos. As fotos devem ser feitas com câmera digital ou com celular. E o prêmio é uma viagem. Mais informações no site que aparece na sua tela.